Seja bem-vindo ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e eu vim gravar vídeo aqui na praça e trouxe minha mascote junto. Ela tá aqui me acompanhando. Hoje eu trouxe pra vocês mais um projeto aqui do canal. E é um projeto de kitnets também, como vocês gostam. A gente tem feito aí vários projetos de espaços pequenos. E esse cliente é do Rio de Janeiro. Tem feito vários projetos pro Rio de Janeiro. E é um cliente como vários outros que a gente tem aqui no canal. Todos muito queridos, assim. A gente adora fazer projetos pra pequenos investidores. E esse investidor comprou então um terreno no Rio de Janeiro. E a gente fez pra ele um projeto de apartamentos, kitnets. E colocamos aí... Fizemos quatro pavimentos. Colocamos três pavimentos de duas kitnets por andar. E ainda conseguimos colocar mais uma kitnet no térreo. Uma garagem, um estacionamento pra motos, um bicicletário. Acompanhe comigo aí, que eu vou mostrar pra vocês como é que ficou esse projeto. Nós temos aqui um terreno de oito de frente por dezesseis de comprimento. O cliente queria colocar aqui duas kitnets por andar. E nós fizemos quatro andares. Térreo e mais três. Então, aqui embaixo, a gente tem vaga pra garagem. E nos apartamentos, a gente conseguiu fazer bem ventilados e bem iluminados. Inclusive, uma das janelas é porta-janela com o gradil na frente, formando tipo um balcão. Isso proporciona muita iluminação e ventilação abundante, assim, pra dentro desse apartamento. Você pode observar que nesse andar temos duas kitnets, uma na frente e outra no fundo. E nos andares superiores, elas se repetem. Essa kitnet da frente, ela tem uma, duas, três, quatro janelas em um só ambiente. Porque a gente resolveu tudo em um ambiente só e dividimos com o mobiliário. Mas ela é muito iluminada e muito ventilada. Uma outra coisa que a gente propôs nesse projeto foi fazer a escada aqui e a circulação para os apartamentos aberta. Ela é super ventilada também, como essa obra no Rio de Janeiro. A gente pensou em fazer alguma coisa que tivesse bastante ventilação em função do calor. Então, essa escada de acesso sobe aqui e tem acesso às duas portas dos apartamentos. E ela ficou toda aberta, assim, só com o gradil. Esse telhado foi um pedido do cliente. Ele queria que tivesse telha aparente de cerâmica. E a gente colocou aqui na frente o portão de estacionamento dos veículos e o portão de pedestre separado. Aqui cabem dois veículos ou um carro e algumas motos. E a gente fez também um bicicletário. Entrando, então, nessa área aqui da garagem, a gente tem ali uma porta para um depósito. Depósito de material de limpeza desse prédio e algum material de manutenção dessa grama, desse jardim, enfim. No térreo, até por uma questão de segurança, nós temos a entrada do prédio fechada. Aqui para frente, a gente colocou o cobogós para manter essa circulação de ar aqui. E na entrada do prédio, então, a gente colocou porta fechada com vidro. Aqui a gente consegue ver o bicicletário e os carros ficam uma parte embaixo da laje e outra parte eles ficam descobertos. Aqui o portão para a entrada dos carros e o portão dos pedestres. Então, vamos entrar nesse prédio. Aqui a gente tem mais espaço para bicicleta lá dentro. E aqui a porta de entrada, então, do prédio. E nós temos uma kitnet no térreo e depois duas por andar, formando, totalizando sete kitnets. Então, vamos dar uma olhadinha nessa planta abaixo. A gente entrando aqui pelo acesso de pedestres, tem acesso ao prédio e a primeira kitnet aqui embaixo. Ali é o depósito que eu comentei e o banheiro já para dentro da kitnet. Essa kitnet é igual às de cima. Eu vou subir lá no primeiro andar e vou mostrar aquelas lá. Então, agora que eu já expliquei o térreo, vamos dar uma olhada como ficou o pavimento tipo. O pavimento tipo é aquele andar que a gente repete depois quantas vezes for necessário. Nesse caso, a gente repetiu duas vezes. Ele e mais duas vezes. Ficam um total de sete apartamentos. Vamos dar uma olhada no pavimento tipo, onde a gente tem dois apartamentos no andar. Chegando aqui no primeiro andar, a gente tem as portas das duas kitnets. Essa aqui igual lá de baixo. Elas são rebatidas. É a mesma configuração de uma para a outra. A gente entra, tem o estar, o guarda-roupa aqui do quarto, que as costas dele ficam para a sala. Onde a gente pode colocar um painel de TV. E aqui a gente tem a cozinha da kitnet. Ali a gente tem o banheiro. Essas kitnets estão com cinco por dentro, nesse sentido. E três e setenta e cinco nesse sentido. Aqui ela é um pouquinho menor. Aqui ela tem três. Vamos dar uma olhada por dentro. Quando a gente entra aqui na porta da kitnet, a gente tem aqui o sofá, o pequeno estar. E as costas do guarda-roupa a gente tem a TV, diferente para esse sofá. Depois nós temos a parte do quarto, da cama, com o guarda-roupa voltado para lá. E aqui nós temos a cozinha. Aqui eu estou no sofá, a porta de entrada da kitnet, estou vendo lá a porta do banheiro. E aqui a cozinha. Na cozinha, a gente encaixou aqui a máquina de lavar roupa. Se ela for com uma abertura para frente, a gente pode seguir com o tampo da pia inteiro e colocar ela embaixo. Se ela for com o tampo por cima, a gente pode ter uma peça aqui em madeira, que tem um tampo para a gente também aproveitar na hora que estiver cozinhando, para apoiar alguma coisa. Mas esse tampo pode abrir aqui na hora que a gente for usar a máquina para abrir a máquina. Vamos dar uma olhada como é que ficou o quarto. A gente tem circulação ao redor da cama e ali a porta para o banheiro. Esse quarto, ele é no mesmo ambiente, a kitnet é toda em um ambiente só, mas ele é dividido por móveis. Então, mas apesar disso, ele tem uma janela exclusiva para ele. Então, a gente tem lá na sala, do lado de lá do armário, temos janela para aquele ambiente e temos janela para esse ambiente aqui. Se quiser levar esse armário até o teto, pode levar, que não vai ficar escuro esse quarto. E aqui a gente respeitou a circulação em volta de toda a cama. A gente consegue passar com tranquilidade aqui nos pés da cama, consegue entrar do outro lado e desse lado aqui também. E aqui se optou por uma porta-janela com um gradil do lado de fora, formando uma espécie de um balcãozinho. E do lado de lá, nós temos a porta do banheiro. Aqui é o banheiro da nossa kitnet. É um banheiro retangular. Ele é mais quadrado do que comprido. Ele é um banheiro de 1,50 por 1,80. Temos o vaso, o chuveiro e a pia. E esse banheiro é com ventilação mecânica. A gente consegue observar aqui no cantinho o motorzinho da ventilação mecânica. Então, a gente conseguiu num ambiente pequeno de 17 metros quadrados, que nós temos por dentro, nesse ambiente aqui, nós temos, conseguimos colocar quarto, guarda-roupa, sofá, TV e uma cozinha com a máquina de lavar roupa. E aqui, então, a gente tem uma visão geral desse ambiente cuja área interna tem 17,85 metros quadrados. Menos de 18 metros quadrados internos de área útil nessa parte da kitnet e mais o nosso banheiro com 2,70 metros quadrados. Então, com menos de 21 metros quadrados de área útil, nós conseguimos fazer essa kitnet. Não podemos esquecer que ainda temos as áreas de paredes e as áreas de circulação do prédio. Mas a gente conseguiu, com uma área bem reduzida, colocar tudo o que precisa para uma pessoa ou duas, talvez, morar num ambiente que tem todos os equipamentos necessários, estar, dormitório, cozinha, máquina de lavar roupa, guarda-roupa, tudo o que é preciso para morar com certo conforto. Então, nós temos aqui um terreno de 128 metros quadrados e o total dessa construção deu 208 metros quadrados. E com essa área, nós conseguimos fazer sete kitnets. Então, esse foi mais um projeto do nosso escritório para pequenos investidores. A gente tem vários clientes que são investidores em imóveis, que constroem para vender ou para alugar. E eu espero que você tenha gostado. Eu desejo uma ótima semana. Um grande beijo. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus